O domínio para as pessoas verem o que os políticos estão fazendo, o que eles estão gastando, acho que é super importante e as pessoas vão cobrar sim. A gente acessa portais, tem os portais de gastos, onde é que foi investido ali na infraestrutura, na manutenção da cidade. A gente sabe aonde está indo o nosso dinheiro, que a gente está pagando os impostos, tudo que a gente tem que colocar dentro do governo. E também os jovens estão passando para os seus pais, tios, para saber mexer nessas ferramentas novas e assim a população em geral consegue cobrar. Esse portal da transparência e as ferramentas digitais vai ajudar muito. E eu acho que isso aí se reflete de modo geral para o Estado e também depois a nível nacional. Esse é um grande desenvolvimento da ideia, não apenas de um governo aberto, participativo, um controle público dos cidadãos sobre as ações do governo, sobre o gasto público, mas também sobre um conjunto de informações que são úteis para a vida cotidiana do cidadão. Então há, claro, uma evolução tecnológica que permite isso, mas também uma decisão política de abrir essas informações e não apenas colocá-las à disposição do público, mas colocá-las à disposição do público de uma forma compreensível e utilizável pelas pessoas comuns e não apenas por especialistas. A Central do Cidadão reúne ferramentas de controle social já disponíveis na internet e canais de ouvidoria e denúncias. O novo site traz duas ferramentas inovadoras, a cartilha e o mapa da transparência. Agora você está no centro da gestão pública. Hoje, a partir dessa parceria que se estabeleceu entre a Secretaria da Casa Civil, o Governo do Estado, a Procergs e a Unicinos, se desenvolveu, a partir de dados que já estão à disposição do público, o mapa da transparência, que permite, por exemplo, que o cidadão consiga enxergar em uma forma visual e classificada por cores, onde estão os principais investimentos que estão sendo feitos neste mês específico. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo os recursos que foram aplicados no mês passado, a gente enxerga uma retranca importante de Previdência Social e de pagamentos de juros, das dívidas que o Estado hoje paga, comparados aos recursos aplicados em Educação e Saúde, por exemplo. Mas o cidadão pode vir aqui e comparar a partir de um extrato mensal, de dezembro do ano passado a novembro desse ano, como é que foi o gasto de investimento e comparar pelas linhas visuais se essa informação pode ser um pouco mais útil no cotidiano dele. Esse conjunto de iniciativas do Governo do Estado, ele é extremamente importante, porque os municípios têm muito mais dificuldade de chegar a determinados patamares. Vem auxiliar e vem colaborar com os municípios na implantação também no âmbito dos municípios, da Lei de Acesso à Informação e do Portal de Acesso à Informação às Prefeituras. Todos os apoios que o Governo do Estado tem dado, e mais esse agora, são estímulos importantíssimos para que essa realidade aconteça no Estado do Rio Grande do Sul em relação ao conjunto dos seus municípios. Nós utilizaremos e faremos um termo de cooperação com o Governo do Estado, que auxiliará, sob maneira, no intercâmbio de informações e dando assim ao cidadão mais condições de acessar a receita e a despesa pública e o acompanhamento como cidadão. Então, ele é uma medida de transparência, mas é uma medida também de democracia e é uma medida de eficiência para o serviço público. Legenda Adriana Zanotto